A Comissão para Assuntos de Segurança Pública divulgou o balanço dos trabalhos do último ano através do vereador Major Jarme, que preside o grupo, que também é formado pelos vereadores Marcelo da Farmácia, Carlinhos Camelô, Otto Alejandro e Arnaldo Salvetti. A comissão, mais um ano, esse é o terceiro, mais um ano de desafio. Na verdade, eu até gostaria que a gente pudesse ter avançado em algumas pautas. Uma das pautas que ainda é para nós algo que a gente tem que, mais uma vez, trabalhar é a questão do morador de rua na cidade de Campinas, a questão de alguns locais que a gente vê e que as pessoas se sentem inseguras. Temos conversado muito e bastante com todas as forças de segurança, com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal. Todos eles são unânimes que a gente tem que fazer algum trabalho ainda. Mas eu ainda tenho esperança que a gente consiga, ainda no ano que vem, em 2024, alguma ação, outras foram muito bem desenvolvidas, principalmente na questão de integração. Então, a gente tem essa boa discussão e interlocução com todas as forças. Mas eu acredito que a gente deve avançar ainda para 2024. O vereador relatou ainda que a comissão aproximou as instituições que atuam na segurança municipal dos membros da comissão. E ainda valorizou que Campinas é uma cidade segura, considerando o seu tamanho e a densidade populacional. Temas importantes, nós pudemos ter a percepção de como é o trabalho de cada uma dessas instituições, do que eles realmente estão fazendo e que pode ser feito ainda pela cidade de Campinas. O balanço é positivo nesse sentido, independente da sensação que as pessoas podem ter de insegurança em algum momento, a cidade de Campinas, comparada a outros municípios, ainda é um local que tem uma boa segurança. É uma cidade grande, com muitos aspectos, e tem uma influência grande da região metropolitana. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue ter essa percepção real. Mas comparado com outros municípios do mesmo porte, mas também de cidades médias, nós temos uma segurança ainda positiva. A Comissão para Assuntos de Segurança Pública, criada em 2004, tem a finalidade de opinar e emitir pareceres a matérias relativas ao tema, como, por exemplo, o funcionamento e atuação da Guarda Municipal, também a projetos de normatização e sistematização da segurança privada no município, além de projetos de convênios e acordos com órgãos de segurança, e também no combate ao sinistro, além de promover estudos, pesquisas e debates que garantam a segurança no município. Ao todo, foram cinco reuniões. A primeira ocorreu em 23 de março e teve como tema principal a rede de proteção às mulheres. As mulheres, elas têm hoje uma rede de proteção aqui na cidade de Campinas. Foi importante que a gente trouxesse essa informação, porque muitas não conheciam, muitas autoridades até não sabiam dessa rede de proteção. E Campinas até tem uma característica diferente em alguns lugares, porque essa rede de proteção, ela envolve tanto a polícia militar, polícia civil, a guarda, assistência social, envolve também o Ministério Público. Então, é muito interessante, porque qualquer mulher que possa se sentir coagida ou ameaçada aqui na cidade de Campinas, ela pode socorrer dessa rede e pode ter, sim, um apoio necessário para poder sair e poder melhorar a sua vida. A segunda reunião aconteceu em 20 de abril e tratou da prevenção a atentados violentos nas escolas. Isso foi um dos principais temas. No mês de março, a gente teve atentados no país, que chocaram a nossa nação. E por conta disso, a gente começou a desenvolver algumas ações aqui na cidade. E foi muito importante, porque a Secretaria de Segurança do município já tinha um projeto, que é o projeto ÉGID, que eu parabenizo tanto o Secretário de Segurança, Cristiano Biggi, quanto o Coronel Pompiani, que foi o idealizador, pelo projeto. E hoje ele é implementado na cidade de Campinas, através da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança. E tem, ou melhor, da Secretaria de Educação. E tem tido resultados muito positivos, onde as pessoas entendem a dinâmica, o que está acontecendo no país e como elas podem se proteger e o que elas podem fazer no caso de uma violência que ocorra no seu estabelecimento. A terceira reunião da comissão ocorreu em 29 de agosto e contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que apresentaram as estatísticas das operações realizadas e os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Na quarta reunião, ocorrida em 28 de setembro, os trabalhos da comissão focaram no combate ao crime organizado do Estado de São Paulo. O quinto e último encontro da comissão, em 26 de outubro, versou sobre a segurança nas escolas. Afinal, garantir a segurança das crianças é garantir o futuro. Fundamental, a base nossa, como sociedade, tem que ser os jovens, tem que ser as crianças. As escolas são essa base importante. Desde o meu tempo que eu atuava como policial militar, a gente sempre deu muita atenção à segurança escolar, a todo o trabalho que é feito em escolas públicas, que sejam elas estadual ou municipal, e nas escolas particulares também. O vereador se mostrou confiante para os trabalhos deste ano. Que a gente possa avançar ainda mais, e ter mais integração e mais ações conjuntas, e diminuir cada vez mais os indicadores. Obrigado.